A dança antiga mesmo, que é realmente a legítima, a gente dançava era assim, o homem usando as castanholas, a mulher usava um lenço, então o homem ia para lá e a mulher vinha para cá, quando ele se encontrava, o homem sapateava e a mulher saracandiava em volta do homem. Eu danço porque amo, é gostoso. A gente se sente realizado, parece que a gente vai flutuando no ar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto